Sim, meu amor E quem me viu nunca mais vai ver A minha vida já multiplicou Louco, família, eu deixei de ser O orgulho de ser mais um vencedor E quem me viu nunca mais vai ver A minha vida já multiplicou Louco, família, eu deixei de ser A minha vida já multiplicou Pois eu vou me dar a pena Sobreviver o meu medo Eu vi a vida com as músicas Naquele instante eu cresci direto E quem me viu nunca mais Eu vi a vida com as músicas 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 Louco, família, eu deixei de ser Com o orgulho de ser mais um vencedor �라�可能 La yala ya la ya, la yala ya La yala ya na ya Balu de ser mais um Vencedor La yala ya na la ya La yala ya la ya WH Australia, la yala ya Balu de ser mais um Vencedor o